Oi, gente linda! É um prazer estar aqui novamente com vocês no nosso quadro Construindo Pontes e Gerando Negócios. Hoje nós vamos falar de um tema importante dentro do nosso trabalho de empreendedorismo, socializar e interagir. Por que nós trouxemos esse tema no nosso quadro de hoje? Nós já falamos nos quadros anteriores sobre o nosso planejamento para o ano de 2021 e nós temos falado muito fortemente da questão de networking, que são os nossos, trabalhar os nossos contatos, trabalhar as nossas parcerias, trabalhar as nossas mídias sociais e muitas pessoas ainda e muitos microempreendedores principalmente, ainda ficam com muitos receios em conhecer o seu público de trabalho e para isso nós precisamos interagir e socializar. E quando nós falamos sobre socializar, o que nós estamos falando? É não ter receio de interagir com grupos diferentes. Quando nós falamos de grupos diferentes, nós estamos falando conhecer o público infantil, conhecer o adolescente, conhecer o adulto, conhecer o público idoso, conhecer o seu público de uma maneira geral. De acordo com o teu segmento, muitas vezes você precisa estar interagindo principalmente nas mídias sociais com as tendências desses grupos, inclusive nas suas vivências, vivências, nas suas vivências pessoais e familiares também. Interagindo com esses grupos, relacionando, você ouve algumas ideias fantásticas. Vários dos meus temas nos meus quadros, eu trago dessa troca de vivência com os meus familiares, nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações com os meus parceiros e com os meus clientes de todas as gerações. Isso nos ajuda a nos manter sempre antenados. E como nós estávamos falando, é muito importante nós transitarmos entre todas as gerações, porque isso nos mantém antenados com todas as tendências. Ouvir o público infantil, ouvir o público adulto, ouvir o público adolescente, ouvir o público mais maduro, ouvir o idoso, está sempre antenado em todos esses grupos, vem muitas ideias. Eu, inclusive, muito dos temas dos nossos quadros vem da minha interação, ou seja, com os meus familiares, nas minhas relações interpessoais, nas minhas relações com os meus parceiros, com os meus clientes também. Então, ajuda a estarmos sempre antenados com essas tendências de mercado. E falando em tendências, vamos entender um pouquinho do universo infantil. O que eles podem contribuir conosco e com o nosso negócio? Gente, o que é coisa mais gostosa do que prestar atenção numa criança? A criança, ela ajuda a resgatar a nossa pureza, a nossa alegria de viver, a nossa coragem e, acima de tudo, a nossa capacidade de perdoar. Vocês já viram alguma criança que fica magoada e brava com o mesmo assunto muito tempo? Pois é. E, Rosa, o que isso tem a ver com o nosso negócio? A mesma coisa. Nas nossas relações, nós vamos nos desentender com fornecedores, nós vamos nos desentender com colegas de trabalho, mas tudo deve ser a nível profissional. E não deixar que isso atrapalhe o nosso desenvolvimento e os nossos objetivos e as nossas metas. Então, ter esse olhar, esse olhar de pureza, esse olhar infantil, dessas características que a criança tem, de pureza, da ingenuidade, da capacidade de perdoar, da coragem, criança não tem, normalmente não tem medo de arriscar. pegar essas características e trazer para as nossas relações, no nosso trabalho, nos ajuda muito a melhorar o desempenho do nosso negócio. E a gente não pode esquecer de um público muito interessante, que é o público jovem. O jovem transmite uma energia, uma capacidade, tem uma capacidade crítica e de questionamentos e de criatividade a mil. O jovem quer conquistar o mundo. Essa energia gostosa do jovem está próximo dos jovens? Eu vejo pelos meus sobrinhos, pelos filhos dos meus amigos, essa energia é contagiante. E muitas vezes, nós que somos empreendedores, principalmente aquele empreendedor sozinho, que tem que tomar as decisões sozinho no seu dia a dia, é muito complicado mesmo. E estar próximo dessa energia contagiante do jovem, nos ajuda aí a realmente pensar se estamos indo no caminho certo e dar aquele gás para a gente repensar o nosso negócio e alinhar as nossas estratégias. Bem, o público adulto, ele também tem muito a agregar. Somos nós, nos ajuda a equilibrar e manter os pés no chão, sem perder o foco. É muito importante ter essas características da criança, a coragem, a capacidade de perdoar aquilo que não agrega valor. Focar no que é realmente importante. Ter a criatividade, ter a capacidade de questionamento e análise do jovem. O adulto, pegar essas informações da criança, pegar essas características do adolescente, mas manter o foco e os pés no chão para desenvolver as estratégias do seu negócio. E com o público idoso, nós também temos muito a aprender. O que nós aprendemos com o nosso público idoso? Nossa, eles têm uma bagagem de vida, experiências que vale a pena ficar horas ouvindo e contemplando. E muitas vezes, nós empreendedores, acabamos tendo uma dificuldade de saber ouvir, ter paciência, aguardar o desenrolar dos acontecimentos para tomar decisões claras e objetivas. Nós nos atropelamos e o idoso tem essa característica de ser mais paciente, mais tolerante com as situações. Em função de todo um aprendizado e de toda uma experiência. Então, olha só, gente. As características da criança, as características do adolescente, a capacidade de foco e de pé no chão do adulto e a experiência, a bagagem de vida do idoso. Se pegarmos todas essas características, a cada momento de desenvolvimento do nosso negócio, no ano de 2021, seremos grandes empreendedores. Então, não esqueça, ao longo do ano de 2021, todas as gerações, inclusive a nossa, a minha, a sua, tem muito a nos ensinar. Então, não fique preso no seu mundinho e se solta. Esse é o recado nosso desse quadro de hoje para o ano de 2021. Esteja sempre antenado e observando todas as características de todas as gerações. Use essas características para criar grandes oportunidades de negócios no ano de 2021. E olha, cada uma dessas gerações está nos ensinando e nos mostrando o que eles querem para o próximo período, para as próximas décadas. Então, estar próximo deles e ouvi-los vai ajudar muito você a definir um novo foco para o seu negócio. Combinado? E se você precisar de mais orientações a respeito disso, conte com a Alcântara. Eu sou a Rose Alcântara, eu estou aqui para, junto com você, pensar em novas oportunidades aí para o seu negócio. Nos procure nas mídias sociais, saiba um pouco mais da nossa história, aonde nós atuamos e faça contato conosco. Vou ter muito prazer em conhecê-lo e trocar experiências aí de empreendedorismo com você. Muito obrigada! Até o nosso próximo quadro! Legenda por Sônia Ruberti